Opa, tudo bom? Mas se não tiver, meu amigo já sabe que ela só vai ficar agora por correla. Bora continuar aqui a nossa aventura em Backpack Heroes, embora diretamente de onde paramos no vídeo passado que foi aqui. Bora lá então ver o que temos pra fazer, né? Tomara que quando eu terminar essa run, se eu perder ou se... quer dizer, eu preciso ganhar, né? Quando eu terminar isso aqui com a vitória absoluta, tomara que surja novas missões lá, né? Porque se não, eu não faço a mínima ideia como destravar missões novas, tá bom? Já fique bem claro, aí eu vou ter que dar uma pesquisada. Geralmente eu não pesquiso, né? Mas vai ser o jeito aqui, tá? Não tem nada aqui pra baixo. Já bora vir aqui enfrentar esses inimigos que já estão aqui. Cara, o que eu tava fazendo nisso aqui mesmo? Eu dava, tipo, dano, né? Botava fogo em todo mundo. E aí eu usava bloqueio? Cês acreditam que eu nem lembro, bicho, o que eu fazia? Mas deve ser isso daqui, né? Ok. Era isso mesmo. Era isso mesmo. É porque assim, quando eu passo um tempinho sem jogar, né? Eu acabo esquecendo das coisas. Bora pegar nossos itens aqui e ver o que tem. Hum, olha, isso aqui é bom, hein? Vou pegar, vou pegar isso também. Vou pegar esse peixe aqui porque eu acho que é bom levar também lá pra... Colina lá, Ravessec, né? Esse de trás aqui tem que morrer. Toma. Ok. Ele não vai morrer, né, velho? Ficou por um de HP. Sério, ele me deu essa maldição. Essa maldição aqui é... Nossa, mano. Tá, deixa ela ali por enquanto. Mas agora todo mundo morre, né? Não é? Morre, 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 morre. Esse ele vai de base. Boa, bora pegar nossos itens. Cara, ficou forte essa build. Vai aí. Ó, isso aqui é legal, hein? Move pra frente quando rotaciona. Ó, isso aqui é bom, velho. Ele move pra cá, né? Se ele morrer pra cá, vai dar o buff aqui? Eu acho que sim. Tomara. Assim eu espero. Vou levar essa parada também, porque... Colina Ravesseca, né? A gente coloca lá. Deixa eu ver o que que tem aqui. Olha, tem outro peixinho. Uh, esse aqui é bom pra cá. Ah, ele não vai mover, né? Mas eu prefiro pegar aquilo ali, tá bom? Prefiro pegar e levar pro boss, né? Eu tenho um espaço de forge ainda em 20 reais. Bora dar uma olhadinha o que que tem aqui? Três de lentidão, bloqueio escudo, condutor, um de pressa. Pô, não tem nada, gente. Nossa, mano. Não tem nada, cara. Aqui em cima tem mais um baúzinho. Tá bloqueado. Eu tenho chave? Não tenho, né? Tem uma loja aqui. Vamos dar uma olhadinha o que que tem nela vendendo. Nada de mais. E aqui tem uma interrogação. Tem nada também aqui. Eu vou jogar só pro jogar mesmo. Porque, né? Enfim. Eu posso pegar e vender, né? Sei lá. Quer dizer, não vou nem pegar aquilo dali porque esse ele é uma ofensa, mano. Uma ofensa é minha inteligência. Bora pro próximo. Simbora. Já tem até um baúzinho esperando aqui, mas eu vou upar primeiro antes de ir lá e pegar ele, tá? Será que eu deixo isso pro boss? Acho uma boa, né? Vai morrer todo... Ixi, não vai morrer nada, né? Ah, eu vou dar um tapinha nesse cara. Já tá ali mesmo, né? Nossa. Tá subindo de nível. Hum, bora ver um ideia que eu vou colocar espaço aqui. Eu vou colocar aqui pra cima. Eu acho que é uma boa. Deixa desse jeitinho ali, né? Vamos pegar nossos itens. Olha, veio outro negócio desse, mano. Hum, opa. Rapaz. O interessante, tá? Interessante a aquisição de dois desses. Ou será que não é tão interessante assim, né? Armaduras adjacentes, diagonais, mais um de bloqueio. Ah, põe aqui, né? Já tá ali mesmo, sabe? Vamos pegar essa kunai também. Deixa ali. O que que tem aqui? Bora gerar grátis. Já tá aqui mesmo. Eu giro pra ver o que que vem. Não vindo uma maldição, tá bom. Ai, ai. Muito bom, né? Bora ver o que que tem nesse baú aqui. Quase que eu clico. Quase, hein? Quase que eu clico na outra maldição. Tá trancado. Cara, eu tô amaldiçoado mesmo, né? Um baú de maldição, o outro tá trancado. Aqui de cima tem vira e tem XP. Eu vou no XP, né? Mas depois. Bora vir aqui primeiro? E aí eu já... Toma. 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 Tá, tá, tá bom. Aceito. Beleza, que ele curou, viu? Tá bom. Vou usar isso daqui e vou fazer isso daqui, porque senão eu ia levar dano, né? Vamos ver os itens. Nossa, veio outra blusa dessa. Boa, cara. É boa. Deixa eu só dar uma olhada, ver se eu consigo reorganizar as coisas aqui. Ah, não tem como, gente. Nossa. Na verdade, tem sim, né? Pô, posso tirar isso aqui daqui, boto pra cá, movo isso aqui pra cá, boto aqui assim e boto essa blusa aqui. Não é não? Quebrei o jogo. Ah, o que esse cara vende? Nada. Mas eu... Eita. Quando o item adjacente mata o inimigo, não... Uh, isso aqui cura oito de vida, né? Cara, pode já pegar só pra levar pra colina, né, gente? Mas eu vou pegar isso daqui, tá? Meu Deus do céu, o que que eu fiz? Pronto. Agora a gente pega isso aqui e bota aqui. Beleza, agora sim. Ah, aqui em cima, eu já vou vir pra cá, que aí eu já pego a XP ali depois, tá? Já vou usar isso aqui que gasta sorte, né? Gasta não, que me dá sorte. Por que que ele tá chorando? Tá bom. Mas de beijo, né? Cara, tá muito fácil, né? Tá muito fácil porque o pai é que manja. Vou pegar esse aqui que me dá mais sorte ainda. Minha que pega a XP, eu não quero mais nada ali. Ah, tem outra Forge aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Três de dano pra uma arma, três de lentidão, dois de bloqueio, um de pressa. Ó, três de dano pra uma arma, boa. Bora colocar a Forge aqui. Tá de boa agora a nossa arma tá tunadaça, não tem mais o que fazer com ela, né? Acabou os espaços de Forge ali. Aqui em cima já tem mais Nilbas. Então, ixi, mano, esse cara tem que morrer. Nossa, cara, tá dando muito dano. Nossa, tá dando um dano... Beleza. Tranquilo, viu? Mas tá dando um daninho bacanudo, viu? Morreu, né? Foi. Uh, mais um dinheirinho desse pra levar pra colher a Ravessé, que deixa ele aqui. Tem mais um dinheirinho aqui que a gente pode pegar. O que que tem aqui? Esse cara tá vendendo. Nossa, mais um dinheirinho. Oh, eu podia pegar, né? Eu vou pegar. Tá, e aí eu coloco esse dinheirinho aqui. Vou levar, né, mano? Tenho que levar pra lá. E por enquanto é só, né? Agora é o boss? Se eu não me engano é, né? É o boss, é o boss. Olha só, vamos chegar lá e vamos dar um... Meter um sarrafo nele, né? E só não morrer tentando. Mano, quem é você? Eu esqueci o que essa mulher faz. Tá bom. Meu Deus. Ok. Tamo de boa. Não tamo? Tamo de boa. Tamo de boa pra caramba, velho. Nossa, foi todo mundo. Calma. Mano, é muita. Nossa, já morreu. Simplesmente foi, velho. Oh, foi fácil, vai. Foi fácil. Essa abelha do fogo aqui foi excepcional, velho. Eu nunca tinha feito, inclusive, tá? Onde é que eu vou colocar esse queijo? Eu tenho que colocar no lugar de alguma coisa, né? Olha, eu vou falar pra você. Vai colocar o cataplasma. Ou será que eu preciso dele? Eu acho que não. Bora, vamos pro próximo. Próximo não, né? Acabou. Vamos voltar pra colina e ver. Agora se habilitou alguma outra missão, alguma coisa assim. Gente, não habilitou não. Eu não sei o que fazer, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, dá pra colocar um quadro de recompensas. Eu não instalei isso ainda, né? Tá, vamos colocar esse quadro aqui. Deixa eu ver, mano. Tá, eu tenho isso. Eu tenho também armadura. Eu tenho escudo. Eu tenho acessório. Tá tudo aqui. Aí, mano. Missão nova. Tá aqui. Enfim, pô. Ok. Uh. Missão nova? Acho que é, né? Eu tenho... Eu tenho um enterrado? Lógico que eu tenho. Boa. Eu tenho isso daqui também. Nossa. Nossa. Liberou o jogo. Tá bom. Meu Deus, agora tem missão demais. Eu tô ficando preocupado. Tá, ok. Duzentão? Nossa, eu não tenho um instrumento. Hum, eu tenho que jogar com o cara do instrumento, né? Nossa, eu também não tenho espadinha de madeira. Modo fácil. Destravou. Beleza. Ok. Cara, eu zerei o quadro de recompensas simplesmente, né? Agora sim, eu tenho que conseguir um instrumento e tenho que conseguir uma espada de madeira, tá? Deixa eu dar uma aventura isso aqui só pra dar uma olhadinha. Aí, mano. Descobri como é que faz, né? Deixa eu dar uma olhadinha nesse algodão vermelho aqui. Algodão vermelho. Você não pode encontrar itens raros ou lendários. E eu começo... Ó, eu começo com a espada, hein? Nossa, eu vou ganhar tudo isso daqui? Boa, boa, boa. Gostei. Vamos dar uma aventura esse? E... Vai ser difícil esse, tá? Esse aqui vai ser foda. Eu não posso... Nossa, eu não encontro nenhum... Hum... Meu Deus do céu. Ahn... Acho que organizado assim tá bom. Eu vou pra onde? Pro espieiro? Não, bora pro pântano encantado? Vai pro pântano encantado, eu nem sei. A cripta, na verdade, né? E daqui eu já vou finalizar os bichos que já estão aqui, né, velho? Eu já vou aproveitar de não usar esse daqui logo. Peraí, pô. Peraí, calma aí. Peraí, peraí, peraí. Tem alguma coisa errada aqui. Gente, tem alguma coisa errada aqui, mano. Meu Deus. Tá bom. Cara, mas por que que tá difícil desse jeito? Ok. Ele vai me dar esse raizinho ali. A gente vai colocar esse raio quieto aqui. E simplesmente finaliza ele, né? Boa, subimos de nível. Nossa, fora que eu não posso encontrar itens raros ou lendários, né? Nossa, esse aqui vai ser foda. Esse aqui vai ser complicado, mano. Vou ter que usar e abusar dessas poções. Chapeuzinho aqui que me dá armadura. Ok, beleza. Interrogação, o que que você tem? Opa! Cara, eu acabei de usar esse item, né? Nossa, esse aqui é muito bom. Cara, eu quero. Eu quero, por favor, um papelzinho higiênico. Um papel higiênico. Ah, não. Você não vai fazer isso comigo. Ele fez, ele fez, ele fez. Ele fez muito isso comigo. Pra que isso? Pra que... Eu vou pegar porque eu vou vender, né? Meu Deus do céu, ele fez muito. Tinha muito item bom ali. E eu peguei o pior item que tinha, cara. O que que tem aqui? É o boss? É o boss. Eu não vou abrir esse baú agora, tá? Eu vou voltar aqui e vou enfrentar esse bicho. Esses dois aqui, né? Toma. A gente sobe de nível e... Agora eu volto lá e abro aquele baú, tá? Beleza. Vamos pegar nossos ínteses. Olha, esse aqui é bom pra caramba, velho. Mais um chapéuzinho daquele. Incomum. Dois de dano só, velho? Aí eu não quero não, tá? Isso aqui é muito bom, só que eu não vou ter energia. Primeiro que esse escudo aqui, ele custa mais energia toda vez que eu uso, né? Isso aqui também não vai dar certo. Eu preciso dessa espada, né? Quando eu terminar isso daqui. Bora lá abrir o baú e ver o que que tem? Pô, minha única chance de encontrar o calendário era naquele carinha lá que eu perdi, né? Que isso aqui? De novo, cara? De novo. Eu não vou pegar não, velho. Tem uma vida ali. Vamos enfrentar um inimigo porque eu quero XP, né? Tá bom. Aham. Tá. Eu bati duas vezes naquela abelha. Burrice. Não era pra eu ter feito isso. Tá bom. Ok. A gente baixa esse cara aqui agora. Se eu conseguisse colocar veneno nessa espadinha aqui, ia ser o canal. Nossa, o cara... Sério? É sério? Ele, tipo, colocou vinte e pouco de armadura. Tá bom, né? Foi. Vamos pegar os itens. Opa, um cataplasma. Mais um custo de energia. É o que? A build dos mais um de custo de energia, é? Criar um peixe é bom. Tá bom. É bom. Só que eu não vou pegar isso, não. Nossa, dezzão de dano? Não vou pegar. Não vou pegar. Me recuso. Vinte por dez de comida, tá? Isso aqui é bom, velho. Isso aqui também dá dano a todo mundo. Ok. Tem um dinheirinho aqui. Eu já vou lá pegar. Pronto. E aí eu já passo pro próximo aqui, né? Por enquanto estamos bem, tá? Eu quero ver quando chegar no boss. Se encontrar itens raros ou lendários, né? Você tem um item raro ou lendário pra mim. Nossa. Nossa. Ah, mas é mana, pô. Nossa. Mana é foda. Meu pai do céu. Eu sei que aqui não tem, então... Nossa, outra. Outra. Ah, vai. Na moral, mano. Tá. Aqui tem. Qual que eu não peguei ainda? Ah, tava ali em cima, né? Isso aqui é bom. Bom nada, mano. Isso é horroroso. O que isso faz? Dez de dano? Machuca. Dá três de dano a si mesmo. Deus que me livre. Bora. Só vai ter... É, mano. Tá complicado, hein? Vou falar pra você o negócio, hein? Complicadíssimo isso daqui. Eu acho que eu não vou conseguir passar, não. Você vai sim fugir com o meu dinheiro, viu? Tá bom. Ele arregou, ele arregou. Ele me dá uma marretada forte pro cacete e arregou. Vamos usar o escuro, que eu não tô afim de tomar dano. Pelo menos esse escuro aqui é... Decente, né? Subimos de nível. Colocar espaço aqui embaixo. Esses três aqui mesmo. Outro cataplasma. Beleza. Isso aqui é bom. Isso aqui também é bom. E só, né? Você tá reparando que eu tô pegando tudo que dá, né? Porque... Esse aqui vai tá difícil, tá? Esse aqui tá difícil, mano. Tá. Tá. Ok. Eu queria mais chapéu desse. Vamos dar uma porradinha nesse cara aqui. Aí eu vou dar... Uma porradinha nesse daqui. Pronto. Porque os outros dois estão com veneno. Então, você vai fugir sim, viu? Com o meu dinheiro. Nossa, olha você fugindo, viu? Pronto. Recuperei minha grana. Agora sobrou os dois pra teto aqui. Era pra eu ter batido no de trás. Ahn... Tá, eu vou usar porque eu não quero tomar nenhum de dano, né? Ok. E agora eu finalizo ele. Pronto. Vamos pegar os itens. Uh, mais armadura? Uma armadura extra eu não vou... Não vou negar, né? Eu vou colocar aqui em cima. E eu vou pegar isso aqui também. Minha energia. Isso aqui dá veneno pra todo mundo. Bom também. Tem um dinheiro aqui. Tem uma loja aqui. O que é que ele vende? Deixa eu ver. Vende nada demais. Tem porcaria nenhuma. Bora pro inimigo. Meu amigo. Nossa, eu não queria usar isso agora. Eu queria usar no boss, mas... Nossa, é o jeito, viu? Tchau, abelha. Deixa eu usar isso aqui duas vezes logo. Ok. Tem que jogar na estratégia, né, gente? Jogar na estratégia é que a gente ganha mais. Pronto. As abelhas vão morrer tudo. Eu vou ganhar todo XP. E aí eu pego agora e... Só dou uma sarrafada no que sobrou, né? Nossa, até que enfim, velho. Isso... Isso aqui também é muito bom. Pronto, beleza. Pelo menos eu vou chegar no boss dando bastante veneno nele. O que é uma coisa boa, né? Dá seis de dano. Ah, não quero não. Pô, isso aqui é bom, hein? Só que ocupa três espaços. Eu não tenho esse espaço todo, né? Uh! Olha só, rapaz. Mais armadura, né? Sempre bom também. XP aqui em cima. Tem um ferreiro aqui. Três de lentidão. Dois de bloqueio pra armadura. Condutor pra armadura. Um de fúria. Oh, um de fúria. Um de fúria eu aceito. Vou colocar na minha espadinha, vai. Mais o que que ele faz? Dois de bloqueio pra armaduras. Eu aceito botar aqui. Mais bloqueio. Cadê? Dois de bloqueio. Cara, vou usar e abusar, tá? Não perdi vida, então vamos pro boss, né? Eu vou chegar no boss agora. Eu vou dar um pau nele, pelo menos eu acho. Ó, o ligeirinho já tá ali pra carregar minhas coisas. Bora lá, hein? Toma. 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 Ok. Coloquei fúria. Oh, fúria é bomba ali. Caralho. Beleza. Meu Deus do céu. Só nós. Isso aqui, né? Um pouquinho de bloqueio. O cara tá dando muito bloqueio. Eu tô com 24. Bom, hein? Morreu. Rácil. Cara, nem sem receber iteneidário. Oh, raro. Eu perco. Vou bater na madeira, porque senão vai dar ruim, tá? Aqui, coloca o espaço aqui. Isso aqui tá bom. Beleza. Bora pegar nossos itens. Deixa eu ver. Menos 2 a custo de manas, que é horroroso, eu não quero, eu não uso magia aqui. Pode ser usado uma vez. 1 de sono a todos os inimigos. Isso aí é interessante. Se você terminar o turno com 0 de bloqueio, adiciona 1 de energia. Só veio coisa ruim. Esse aqui é o melhor que tá tendo, tá? Eu vou pegar esse aqui pra adicionar 1 de sono, que isso pode me salvar. Apesar de ser usado só uma vez a cada combate, né? Mas pode me salvar, tá? Vou ganhar 5 de vida máxima aqui, porque eu não sou besta. Bora no ligeirinho aqui agora. Entregar as coisas pra ele. Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. Isso aqui, né? Só esses dois itens. Tá no grau. Deixa eu abrir isso daqui. Podia ter aberto isso antes, né? Isso aqui eu vou levar. E só. E agora bora pra caverna profunda. Que vai ficar pro próximo vídeo, porque já está dando um tempinho bacanudo por aqui. Pelo menos, olha só, derrotamos dois boss. Um boss na anterior, que eu tinha terminado no vídeo passado. E outro novo nesse daqui, com a missão nova, né? E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, desce e deixa a sua inscrição. Deixa também o seu gostei, assim você fortalece o trampo feito aqui. Se quiser saber quando os próximos vídeos vão ser lançados, ativa as notificações do canal, assim o YouTube te avisa quando postar vídeo novo. E nos despedimos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até mais, valeu, falou e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho